Salve, salve, galerinha BR! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, galera, no nosso vídeo de hoje estarei comentando com todos os amigos sobre o Project Scorpion Edition, que é uma versão limitada do Xbox One X, que já está em pré-venda, tá? Como vocês podem ver, de fundo, esse é o vídeo de apresentação desta versão. E mais à frente, daqui a pouquinho, nós iremos ver um Unbox, feito pelo Major Nelson, com todos os conteúdos que vêm nessa edição. Então, eu vou estar comentando com vocês um conteúdo bem interessante dessa edição, o que eu achei, o que eu não achei, qual a minha opinião sobre ela, e se realmente, se vale a pena ou não ter essa edição limitada, Project Scorpion Edition, esta versão aí, bem interessante, tá? Bom, então tá bom, sem muitas delongas, vamos lá, vamos acompanhar um pouquinho ali o Unbox, tá? Feito pelo Major Nelson, deixei até separado para vocês aqui um vídeo em sequência, e a gente vai comentar, deixa eu só tirar aqui as legendas para vocês, para que não atrapalhe a visibilidade do vídeo, tá? Assim que possível, sempre eu vou dar uma pausada ou não, e a gente comenta alguma coisa que eu acho bem interessante e relevante em comentar junto com vocês, tá? Bom, a primeira coisa que você pode observar no aparelho, essa caixa, tá certo? Que lembra as gerações, tá? Tudo está nessa caixa. Você observa que o design da caixa lembra o Xbox clássico, esse X grandão, tá? O logo da Microsoft, ou seja, o logo do Xbox em branco, remédio o Xbox One e o Xbox One X, e onde está escrito Project Scorpion, a cor verde, remédio o Xbox 360, tá? Então ficou bem bacana mesmo. Você tem todas as gerações somente com o demonstrativo na caixa, muito interessante, tá? Tem, como é que eu diria para vocês, alguns conteúdos e design, meu, a caixa está muito bem feita, cara. Esses pinguinhos aí na caixa, cara, ficou sensacional. Você enxerga certinho o X do Xbox clássico, com o logo no meio, e o Project Scorpion Edition escrito em verde. Sensacional, tá? Bom, então vamos lá. Major Nelson está comentando aí sobre o X do Xbox clássico, né? Que lembra e comenta sobre isso, fala ali sobre o design de lado que está fantástico também, sobre os pinguinhos que a gente vai comentar já já sobre isso, tá? Bom, como eu disse para vocês, muito interessante, muita coisa bacana vem aqui. Aí ele acompanha os cartãozinhos, tá bom? De Live Gold e Xbox One Pass. E ali você vê que nessa versão ele já vem com a base, tá? Interessantíssima para que possa ficar em pé. Bom, vamos acompanhar um pouquinho, principalmente aqui no controle, tá? Deixa eu dar uma parada aqui no controle para a gente comentar um pouquinho nessa edição, se comparado com a versão do Xbox One normal, que é que eu tenho. Então, eu vou pegar aqui e vou mostrar para vocês. Observa que nós temos aqui os botões, tá? São diferentes. Esse aqui, esse que está na minha mão, é do Xbox One normal. E esse aqui que está aí na tela é do Xbox One S, ou, perdão, do Xbox One X, né? O X, na versão Project Scorpion Edition, tá? Uma versão, uma edição limitada do aparelho. Então, você vê que nós temos aqui a mudança dos botões, tá? São todos em preto, tá certo? Os logos aqui dos botões ainda se mantém o mesmo, porém, o designer que vem até aqui em cima, tá? Nessa parte aqui, ó, nessa frente do aparelho, você vê que ela muda, tá? Ela não tem essa parte aqui, tá certo? Essa parte aqui em preto não tem, ele é embutido. Da mesma forma que ele vem por aqui, opa, da mesma forma que ele vem por aqui, ele continua e ele vem até aqui em cima, tá? Então, ela só tem um relevo. Então, essa partezinha aqui afundada, não tem essa parte de cima aqui, né? Não tem. Vocês podem observar que aqui é uma peça só, tá bom? Bem interessante também. Achei muito bonito esse design do controle, tá? Ficou bacana, pelo menos no meu ponto de vista. Aí você tem ali o cabo de dados, né? De alimentação e de energia. Ali você tem, já começando a ver o design fantástico do aparelho. Observe aqui lá de fundo. Você vai conseguir enxergar esse monte de pontinhos, tá? Ele tem vários pontinhos ali em branco em cima desse marrom escuro que tá sensacional, cara. Sensacional. Vamos lá. Começando, vai dar pra ver aqui. Aqui deu pra ver muito bem os pontinhos, tá? O controle e os pontinhos. Esses pontinhos, eles começam de um canto, tá? Continuam indo, continuam indo, mas eles não finalizam a parte inteira do aparelho. Chega uma hora que ele para de ter esses pontinhos brancos aí, tá certo? E chega uma hora que a parte é lisa ali, só que tá escrito em relevo Project Scorpio em verde-limão. Sensacional. Tá aí do lado, ó. Muito incrível. A mesma coisa, tá escrito Project Scorpio Edition na caixa. E observa que tem uns pontinhos. E ali, ao contrário, você tem essa mesma função da caixa, mas no aparelho Project Scorpio em verde-limão, né? E do lado você vê que tem uns pontinhos que atravessam toda a parte de cima do aparelho. A customização ficou incrível, tá? Tanto da parte da frente, como da parte de trás. Então, você observa que você tem uma capa ali de lado, tá certo? Informando que... Uma capa, perdão, uma superfície ali de lado, informando que a customização vai até ali na ponta, depois chega ali do lado, meu, e realça muito bem com a cor do controle. Você observa que são cores diferentes, tá? O controle, ele é preto, né? O preto fosco e o aparelho é meio que o marrom escuro ali, tá? Não seja ser preto, tá? Então, há uma diferença da tonalidade de cor que deve ser observada para que não haja nenhum tipo de problema. Neste ponto aqui que eu pausei, dá para a gente ver muito bem como que é esses pontinhos em cima do design do aparelho. Cara, muito interessante. Projeto Scorpio do lado, liso nessa parte, e ali um monte de pontinhos muito show, tá? Básico e bonito, por sinal. Lembrando que o Xbox One X não vem com fonte, tá, galera? Ele vem com a fonte interna do aparelho, você só precisa do cabo de alimentação. Então, ali nós temos cabo de alimentação, tá? De energia. Nós temos a entrada de televisão, mas você pode usar essa entrada para ligar o seu Xbox One ou seu Xbox 360, ou ligar um DVD, ou ligar o receptor da Sky, receptor de televisão. O que você quiser ligar nessa entrada, você coloca, tá? Aí no Out to TV, tá bom? Aí nós temos ali o HDMI In. Perdão, é o contrário que eu falei, tá? No HDMI In, você liga a televisão e tudo mais. Ali no HDMI Out TV é a saída para a TV, tá bom? Vamos lá. Ali você tem os dois cabos, duas entradas, tá? De 3.0 USB, tá? Aqui do lado nós temos o IR Out. Eu já falei aqui há tempos atrás sobre o IR, né? O IR é muito interessante se você quer ligar, sei lá, um som ou algum outro tipo de conteúdo no aparelho. É muito interessante que você usa o IR. Eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo uma matéria feita pela Xbox Live para que você possa usar o IR Out também no Xbox One, tá? Então eu vou deixar aqui embaixo, dar uma olhadinha também, tá certo? Ali nós temos o som digital e do lado nós temos a entrada de cabo de rede, tá? Muito interessante para que você possa usar. Meu, como eu disse para vocês, não precisa de fonte, tá? Você só precisa do cabo de alimentação. Conectou o cabo de alimentação aí e você já tem o seu aparelho à sua disposição. Aí sim dá para você ver agora, né? Ali está de um lado HDMI In Front Set Cable, tá? Porque é para você encaixar o seu cabo de receptor, o seu videogame e tudo mais. Você vai colocar o cabo aí, onde está escrito Front Set Cable, tá? Nesse primeiro conector HDMI é onde você vai ligar na sua televisão, tá? É a saída para a sua TV. Então vamos cometer erro da versão anterior que eu estava comentando com vocês, tá bom? Bom, está aí. É só encaixar, colocar e já vai para o televisor sem nem um problema. Você pode usar tanto na vertical quanto na horizontal. Basicamente, o Unbox é esse, cara. É isso que vem nessa versão ilimitada. Não acompanha nenhum jogo. Só acompanha o mês para você usar de Xbox One Pass, tá? Para você se divertir. E uns dias ali de Xbox Live Gold. A edição presente está na caixa. E no design bem interessante dessa versão, dessa edição, né? Limitada do Xbox One X, que já está na pré-venda, tá? O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você se interessar ou se você quiser, dá uma olhada e tudo mais. O link está aí embaixo, tá? Então dê uma olhadinha, principalmente no design do controle, tá? Na mudança do controle, se comparado com a versão do Xbox 360. A evolução, né? Vamos falar do Xbox 360 para o Xbox One e do controle do Xbox One para a versão do Xbox One X. Claramente foi uma evolução incrível que tende sempre a melhorar o design. E para mim, cara, o do 360 já é incrível. Do Xbox One só melhorou o que já estava bacana, certo? E agora saiu, né? A versão do Xbox One S na versão do controle também. Ficou fenomenal. Eu achei que teve melhorias nos botões e tudo mais. Eu ainda não comprei, só utilizei ele. E agora no Xbox One X eu espero que realmente tenha melhorado mais. Não só o toque, mas também a sensibilidade. Porque o design é incrível, cara. Pega muito bem na mão, perfeito. Então, eu recomendo a todos. Bom, mas deixa aí nos comentários aí, galera, informando para mim o que vocês acharam dessa versão, dessa edição limitada do Xbox One X. Lembrando que o Xbox One X não lançou ainda oficialmente, tá certo? Mas já tem aí conteúdo na pré-venda. E saindo eu vou trazendo as novidades para vocês. Deixa aí embaixo nos comentários informando o que vocês acharam, tá? Bom, então o vídeo é esse. comentando um pouquinho sobre o unboxing do Project Scorpion Detail, né? Uma versão limitada do Xbox One X ainda não lançada oficial, mas já está na pré-venda. O link está aqui embaixo na descrição, tá bom? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Quero desejar a todos os amigos aquele grande e forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!